Olá, internautas, meu nome é Alain Alex, sou editor do Painel Político e a gente está aqui hoje nessa segunda-feira, dia 8 de outubro, na ressaca aí das eleições 2018, do primeiro turno, que deixou muita gente, pegou muita gente de surpresa, dado ao alto índice de renovação. Aqui em Rondônia, nós tivemos aí 50% da Assembleia Legislativa, que não conseguiu voltar para os cargos, tivemos na Câmara Federal, nossa bancada, que é de oito deputados, apenas três conseguiram a reeleição, e no Senado, a renovação foi de 100%. Foram eleitos aí, aliás, desculpa, 100% não. São três senadores, nós temos, foram eleitos dois senadores, que foi o Marcos Rogério e o Confúcio Moura. E para governo, nós tivemos aí a ascensão do Coronel Marcos Rocha, que é do mesmo partido Jair Bolsonaro, que obteve 23,99% dos votos contra 31,59% dos votos do primeiro colocado do PSDB, que é o ex-senador Expedito Júnior. Essa mudança no comportamento do eleitor tirou o, então, favorito aí para o segundo turno, que era o deputado estadual Maron de Carvalho, presidente da Assembleia Legislativa, que ficou aí com uma diferença de pouco mais de 10 mil votos em relação a Marcos Rocha. O Maurão teve 22,69% dos votos válidos aqui em Rondônia. Proporcionalmente isso, em números precisos de votos, Expedito Júnior teve 241.885, e o Coronel Marcos Rocha, 186.691. Mas a grande surpresa mesmo foi na Assembleia Legislativa, né? Teve uma mudança ali. 50% da casa vai ser renovada, né? A gente tem aí, e bastante interessante também, que fragmentou ainda mais a composição partidária dentro da casa. Então, a gente não tem mais, não teremos mais nos próximos quatro anos uma Assembleia com um partido, por exemplo, como foi a última do MDB, que tinham cinco deputados. A gente, devido a essa polarização e tudo mais, houve uma fragmentação do número de partidos dentro da Assembleia hoje, que chega ao número de 11 partidos com representantes dentro da Assembleia. A mesma coisa aconteceu no cenário nacional, né? O Senado Federal, por exemplo, passou de 11 partidos para 20 representantes dentro do Senado. Pois é, os partidos menores estão conseguindo aí espaço, né? Graças a essa movimentação pela renovação, né? Na verdade, o eleitor conseguiu fazer a reforma política, que o Congresso nunca fez, né? Sempre protelou. Então, os eleitores deram uma resposta, buscando uma mudança. Aqui em Rondônia, nós tivemos aí o caso do casal Raup, do Aldir, que era senador, e da deputada Marinha Raup, deputada federal Marinha Raup, que estava no seu sexto mandato consecutivo, buscando o sétimo mandato. Marinha Raup teve uma votação, assim, perto do que já teve. Ela já chegou a ter 100 mil votos, né? Fazer 100 mil votos aqui no Estado. Então, foram eleitos aí o Léo Moraes, em primeiro lugar, que teve quase 70 mil votos, seguido do Expedito Neto, que conseguiu trabalhar um nicho de eleitores, principalmente o pessoal aí, serviço público. O Neto sempre se posicionou muito claro em relação a questões como, por exemplo, a reforma trabalhista e da Previdência. Tivemos o retorno de Mariana Carvalho, que foi a terceira mais votada. Mariana, que é do PSDB. Lúcio Moschini, quarto mais votado, do MDB. Jaqueline Cassol, que é novidade, né? Na Câmara Federal. Sílvia Cristina, do PDT. O PDT aí conseguindo fazer mais um deputado federal. O doutor Mauro Nazif, que foi prefeito aqui em Porto Velho, que também tem um público cativo, um eleitor cativo, já há bastante tempo. E o PSL conseguiu fazer o coronel Crisóstomo, que também aí foi eleito. E a Marinha Raupo ficou aqui, lá quase entre a vigésima colocação. Então, assim, é uma mudança significativa que o eleitorado vinha buscando há bastante tempo. Mas é interessante que na Câmara Federal, por exemplo, em 2014, nas eleições de 2014, foram eleitos 28 partidos com representantes dentro da Câmara Federal. Janela partidária, eleições de 2016, alguma coisa mudou. E aí recolheu esse número de partidos. Ela encerrou 2017 com 25 partidos. E agora ela retorna, fragmentada da Câmara Federal, com 30 partidos representantes. O interessante dessa análise é que, por exemplo, o PT, que em 2014 elegeu 69 deputados, teve a questão do impeachment da Dilma, o desgaste todo, encerrou o ano passado com 61 deputados, e agora elegeu 56 ainda. É um número expressivo. O maior partido com o número de deputados dentro da Câmara Federal ainda é o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, no eventual governo Bolsonaro, vai ser um governo que vai ter uma... O PT voltou para a sua base, que é o confronto. Vai ter uma forte oposição dentro da Câmara, porque ainda tem os partidos, os demais partidos de esquerda. E diga-se de passagem, o PT sempre foi muito bom quando teve na oposição. É verdade. Bastante articulado, não deixava as coisas passar batido, como passou durante anos e anos. Já o partido... O partido que mais ganhou expressividade nessa eleição na Câmara Federal foi o PSL. Ele está com... De um deputado que ele tinha, passou para 52. Isso é uma questão... talvez ideológica ou não. Tem que ver a qualidade desses parlamentares. Pois é. Não que de um, quanto de outro. É aquela pergunta. É uma questão, talvez, ideológica ou não, porque a gente tem hábito de rapido em tudo que é lugar, mas é expressivo. O PP recolheu, o MDB encolheu, de 51 que tinha atualmente, encolheu para 34. O PP, que tinha 50, baixou para 37. E todos eles foram recolhendo e alguns partidos da Liga foram aumentando a sua base. A gente tem o Podemos, por exemplo, que ficou com 11 deputados federais no Brasil, um partido que só tinha um também. Pois é. E aqui em Rondônia, na Assembleia Legislativa, o PTC, o Nanico PTC, fez um deputado estadual, que é o Jair Montes, que era vereador, que é vereador aqui em Porto Velho, e conseguiu aí seu primeiro mandato como deputado estadual pelo Nanico PTC. Na Assembleia aqui ficou Lebrão, Jean Oliveira, Luizinho Goebel, Laerte Gomes, Lazinho da FETAG, que é do PT e é o único deputado do PT, Alex Redano, Cabo Johnny Paixão, do PRB, que é o partido do Lindomar Garçom, que não foi eleito, Adelino Foladora, Daylton Fúria, do PSD, que é lá de Cacoal, o Edson Martins, do MDB, o Anderson, do Cingeperon, do PROS, Ezequiel Neiva, do PTB, o doutor Neidson, a Elcio da TV, Cássia das Muletas, do Podemos, o pastor Alex Silva, do PRB, mais um aí do partido do Garçom, Cironi Datoso, do Podemos, Chiquinho, do PSB, Sargento Eider Brasil, do PSL, Rosângela Donadon, do PDT, Jair Mendonça, Jean Mendonça, do Podemos, Marcelo Cruz, do PTB, Ismael Crispim, e Jair Montes, do PTC, a gente vê aí que o Podemos conseguiu um espaço interessante, o PSL e o PMN ficou com apenas um deputado, antes ele também, acho que ele tinha um, que era só o... Era o Jesuíno e o Neidson, agora está só o Neidson, pois é. Mas é importante, Alain, por exemplo, em Rondônia, de uma maneira geral, os rondonienses extirparam o PT nas alcovas de governo, e assembleia e tudo mais. Só que, ainda tem um deputado do PT, que é o Lazinho da Fetraga, na última eleição, em 2014, também era o Lazinho, ele veio para a reeleição e continuou, manteve-se no cargo. É importante falar que, mesmo indeferida, a senadora Fátima Cleide, ela teve 101 mil votos, que é um número específico de votos para uma candidatura que... cheia de problemas aí. Cheia de problemas, tanto o partidário quanto a própria candidata, né? Então, embora tenha se excluído da Câmara Federal, mas Rondônia, com relação aos candidatos do PT, manteve-se na assembleia o mesmo número de cadeiras que tinha, vamos ver agora as próximas prefeituras, que o PT ainda é um partido que tem bastante prefeitura dentro de Rondônia. Então, e a grande discussão agora no segundo turno vai ser quem Jair Bolsonaro apoia em Rondônia? Passou a circular desde a manhã da segunda-feira um vídeo do candidato Jair Bolsonaro prestando apoio à candidatura de Marcos Rocha, que é o coronel Marcos Rocha, que está em segundo turno com o Expedito Júnior. Em coletiva, nesta segunda-feira, o Expedito Júnior disse que o Marcos Rogério, que é o senador eleito pelo grupo, vai estar em Brasília e, segundo foi dito nessa coletiva, Marcos Rogério e Jair Bolsonaro seriam grandes amigos. E que Bolsonaro, o Expedito já se colocou à disposição do candidato Jair Bolsonaro para ser o representante aqui no Estado. só que o partido do Jair Bolsonaro já tem um representante e um candidato ao governo. Então, o que o Expedito tentou fazer foi meio que o Dória fez em São Paulo, só que tem que ver como que o PSL, para onde que Jair Bolsonaro vai caminhar, se ele assume apenas uma candidatura abertamente, como seria, como é mais o estilo dele, vamos dizer assim, ou se ele vai ficar em cima do muro buscando apoio dos dois. Alain, não é querer fazer exercício de futurologia, mas o próprio candidato Jair Bolsonaro hoje pela manhã em entrevista ao Globo, ele já deixou muito claro que ele não vai ser no segundo turno o candidato de paz e amor. Vai continuar com a frente dele, não vai retornar e se os outros partidos quiserem aliar, ou com o Fernando Haddad ou com ele, tudo bem, vai ser sentado e vai ser conversado. Mas, se a gente fazer um exercício de retórica, não faz o menor sentido ele apoiar tendo dentro do Estado um concorrente do seu partido e ele apoiar um segundo candidato de um outro partido. E aí você vê naquela onda Bolsonaro em que ele fala que não quer pessoas com problemas ao lado dele, não faria o menor sentido ele fazer essa alteração aqui em Rondônia. Exatamente. E olha só, continua a onda de boatos e de notícias falsas na internet, pelo jeito, nesse segundo turno a coisa vai degringolar de vez. Tem um meme que vem circulando nos últimos dias sobre, aliás, nos últimos dias desde ontem, dizendo que o Jean Wyllys não foi reeleito no Rio de Janeiro, o que é mentira. Ele foi reeleito, sim. Puxado pelos votos do Marcelo Freire. Foi reeleito deputado federal com 24.295 votos. Então, o pessoal que não gosta do Jean Wyllys e ele que é um foi um opositor ferrenho a Jair Bolsonaro quando ambos eram deputados. Ainda são deputados, mas lá no processo de impeachment uma coisa chegou inclusive a cuspidas. Então, ele foi reeleito, sim. Essa polarização, ela, eu não sei até que ponto, ela vai ser saudável para o Brasil. agora eu acho que o Bolsonaro poderia prestar um grande serviço ao país ou o PT, enfim, quem levar a presidência de acabar com esse monte de partido, fazer de fato, poderia fazer, termos três partidos ou três segmentos, que seria esquerda, direita e centro, acabar com essa multidão de partidos, é um absurdo isso, ainda mais esses partidos naníquos que terminam virando legenda de aluguel. é um verdadeiro disparate isso, você vê hoje a Câmara com mais de trinta partidos, imagina a confusão que é isso, essas lideranças normalmente, é bom que você que votou em deputado federal saiba, por exemplo, que deputado federal ele vota pela liderança, então é a liderança do partido dele que negocia, que conversa, que trata com a mesa da casa e trata com a presidência da república. Os deputados ficam ali só fazendo o que mandam. Pois é, mas a gente tem um contrassenso nisso tudo, que ao mesmo tempo que a gente fala que não é legal a polarização, também ficaria difícil você trabalhar isso com poucos partidos, tentar acabar um pouco com essa polarização. Tem que haver o meio termo. É que na verdade nós teríamos clarezas ideológicas, que é o que falta para o Brasil. O Brasil não tem clareza ideológica, nem clareza partidária. A gente tem um emaranhado de coisas que se misturam. É por isso que se pergunta se os 52 representantes na Câmara Federal que estão pelo PSL estão de fato por ideologia. Pois é. Agora a gente vai ter uma Câmara bastante complicada, porque você tem o PT de certa forma na oposição seguindo a linha de raciocínio das pesquisas de intenção de voto. Você vai ter a maior bancada do PT na oposição, vai ter Jean Wyllys, ao mesmo tempo também a gente vai ter Alexandre Frota, que gostam de espaço, gostam de discutir na televisão, que seja, a discussão que está na televisão hoje vai passar para a TV e Câmara. Exatamente. Então, os próximos quatro anos aí, seguindo a linha dos institutos de pesquisa de intenção de votos, para citar aqui o Ibope, o Datafolha, vai ser bastante complicado. A única coisa que não é fake news, tomando um gancho aqui, é que Confúcio Moura quase não se elege para a cenária. Três dias, apenas três dias a mais de campanha e uma visita do Jaime Bagatoli a Porto Velho, Confúcio Moura não teria sido eleito senador. 18 mil votos de diferença. 18 mil votos de diferença. Olha, eu estou vendo uma notícia aqui falando a respeito do... Vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Confúcio já foi ali, é senador e Jaime Bagatoli infelizmente não ouviu a sua assessoria que indicava que ele devia fazer uma visita a Porto Velho. Então, e a gente falar a respeito de um assunto muito sério que chama-se WhatsApp. O papel do WhatsApp nessas eleições. O WhatsApp ele virou o principal meio que os brasileiros têm hoje para receber informações porque ele é um aplicativo gratuito de dados, a transmissão de dados através dele é gratuita pela maioria das operadoras e isso termina favorecendo, lógico, que as pessoas se informem através dele, né? Porque ao clicar num link você passa a consumir dados, enfim, a gente que tem celular pré-paco sabe bem como é que é essa confusão aí. Só que ele é um método que você não tem muita checagem. As pessoas pegam um link qualquer, transmite para outro, a pessoa termina não clicando no link, mas já adota que toma aquilo como uma verdade absoluta e a gente termina tendo um emaranhado de notícias falsas e muita confusão, muita desinformação, né? Olha, apesar de todo esse movimento de indignação com a imprensa brasileira de uma forma geral, que na verdade nada mais é do que um reflexo do que vem acontecendo nos Estados Unidos também, o brasileiro meio que entrou nessa onda querendo desacreditar a imprensa, a imprensa ainda é, apesar de todos os problemas que ela tem, a gente sabe que não são poucos, né? mas ainda é a principal fonte que você pode obter informações, né? E não basta você ficar falando apenas, ah, porque a Rede Globo que é golpista ou a Globo que inventa fake news, etc. Hoje não tem mais essa desculpa, você tem milhares de sites com informações, de portais, tem portal de esquerda e de direita, é lógico, alguns mais exagerados outros menos exagerados, mas você tem sim e tem ainda os sites das instituições oficiais, né? Onde você pode obter as informações. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais criterioso nisso, né? Esse negócio de receber e repassar, olha a confusão que está dando isso hoje, está dando justiça, dá pagamento de multa, dá até cadeia, é crime, você pode pensar que não, mas de repente você se vê numa lista aí de como réu em um processo, o João Dória processou até quem usou rede Wi-Fi do vizinho, para falar mal dele, olha a loucura que é isso. Então, você simplesmente compartilhar inocentemente não é não. Agora, também não há tanta inocência assim. Não, não há não. As pessoas compartilham algumas notícias aí sem o menor cabimento, diga-se de passagem, porque é só você ler o que está escrito ali, você vê que tem uma coisa que está errada no sentido da matéria e as pessoas compartilham exatamente para demonstrar de certa forma o seu protesto, talvez em razão de trazendo para o momento atual candidaturas, em protesto do seu candidato de partido A ou B ou seja, e aí vira aquele inferno, aquela briga sem o menor sentido, que não vai levar nada nas redes sociais e muito disso acaba vindo para a realidade também, porque você sai do campo virtual e as pessoas se encontram na rua. Pois é, uma hora você encontra. E tem aquele velho provérbio chinês, sei lá, enfim, e quem bate esquece, mas quem apanha é meu amigo. É verdade. 20 anos ele te pega na curva. E olha só, as minorias fizeram aí uma deputada transexual, que é de São Paulo, primeira deputada estadual trans, São Paulo elegeu, e uma indígena de Roraima é a primeira mulher eleita deputada federal. Os índios tiveram lá no passado, nos anos 80, o Juruna, que era o deputado do gravador, ele ficou conhecido porque ele andava em Brasília com gravador, porque ele dizia que os brancos falavam e depois negavam. Então, para que ele provasse o que as pessoas falavam para ele, ele andava com um gravadorzão enorme. Hoje em dia, talvez ele andasse com um smartphone, mas na época era o que tinha. E depois de muitos anos, nós temos aí de volta uma mulher indígena. Aqui em Rondônia, só para encerrar o programa aí, foi eleito o Léo Moraes, deputado federal. O Léo, assim como os demais deputados federais que foram eleitos, nós temos cinco novatos aí, é importante eles observarem que o trabalho em Brasília é importante, mas eles não podem esquecer a base, a base eleitoral, que é a Rondônia. Então, não basta você ser eleito, você precisa cuidar hoje, e é isso que se espera, que a população espera, era por isso que votou. Tanto esse recado vale tanto para os deputados federais quanto estaduais, e também aí para o futuro governador, quem está disputando o segundo turno. Talvez os deputados estaduais não tenham tanto essa dificuldade, porque eles vivem muito na base. Agora, os deputados federais é interessante. Aí você diga essa passagem. A gente tem exemplos claríssimos, que talvez possam ter esquecido a sua base eleitoral. deputado Luiz Cláudio, ele era basicamente do interior da região. E é interessante essa coisa, porque o eleitor... Deputado Mariana Carvalho aqui da capital... O eleitor, muita gente queria que o deputado federal trabalhasse de segunda a sexta, como todo mundo trabalha, até sábado e domingo. Só que tem uma diferença. O deputado federal tem que ir para Brasília. Então, por isso que Brasília funciona de terça a quinta-feira. O Congresso funciona todos os dias, mas normalmente as sessões elas ocorrem de terça a quinta-feira exatamente por causa disso. Porque os deputados precisam se locomover para seus estados e dar atenção à base. Se o sujeito ficar só em Brasília, o povo esquece dele aqui em România. A nossa Assembleia aqui, as sessões de fato é terça e quarta-feira. Pois é. Aí tem alguma deliberação a mais na quinta-feira, que é uma questão interna da Assembleia, mas sessões de projeto de lei, apresentação e orçamento do Estado é terça e quarta-feira. Então, e a gente deve entrar aí na discussão do orçamento já após essa ressaca do segundo turno. Então, logo termine o segundo turno, já deve começar aí a discussão do orçamento para 2019. Que, aliás, o próximo governador vai ter que começar a se mexer nesse sentido, porque Rondônia está quebrada. A gente vai falar sobre isso aí nos próximos programas. Essa foi uma edição especial aí do nosso resumo da semana, dada a situação da eleição. Agradeço aí o pessoal que acompanhou a nossa apuração ontem, feita aí pelo celular, que foi um negócio meio improvisado em função dessas câmeras maravilhosas que resolveram não colaborar. Mas a gente agradece a audiência, pessoal que está se inscrevendo aí no canal, que nos últimos dias tem aumentado a quantidade de inscritos. Valeu. Dá um likezinho aí ou um dislike, fica a seu critério. E a gente se vê ainda essa semana. Eu, Leate, do YouTube, a gente vai modificar essa semana. Estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Para ajeitar ele ali. Vai ficar legal. Vai ficar mais bonitinho. É, você vai gostar de navegar. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri